Olha, ontem aqui no Globo Esporte, Thiago, o Globolinha apresentou a seleção do Tahiti, tudo bonitinho, a caráter, uma garota. Que é a seleção mais carismática da Copa das Confederações, tá todo mundo esperando muito a participação do Tahiti, pra torcer pelo Tahiti bastante, né? Quem é hoje? Nigéria, vamos ver. Hoje é a Nigéria, olha só. A Nigéria é um dos três países que mais produzem filmes no mundo. Já produziu histórias de amor, de ação, aventura, suspense. E na vida real, um épico no futebol, a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta, 96. Desde então, a glória do futebol nigeriano era um cartaz velho e desbotado colado num muro. Nada mais. O IGEET, índice do Globo Esporte, de espera por taça, atingiu níveis alarmantes na Nigéria. Chegou a 16 anos. Até 2013, quando a Nigéria voltou a ganhar um título. Copa Africana, que valeu vaga na Copa das Confederações. A Nigéria agora quer voltar a ser protagonista e escrever um novo sucesso em Gramados Brasileiros. Com direito a beijo apaixonado no final.